E quem vai tocar neste grande evento é a novíssima, a Radiola Mamba Negra Mamba Negra A mais comentada na sequência dos DJs Augusto Pablo e Tônio Marley Toqueiro de tudo no melhor da sequência venenosa Sequência venenosa Radiola Mamba Negra É isso mesmo, leva toda a sua caravana, convida a família, leva a galera pra dançar e se divertir Dia 24 de dezembro da tradicional festa natalina do Clube Juventus No povoado Tirirical, em Bom Jardim Ao som da Radiola Mamba Negra Radiola Mamba Negra O som da galera Toda nova, toda linda, potência e qualidade em uma só Radiola Não fica de fora, confirmado Desce todo mundo pra este grande evento E a realização é de Hernando Ferraz e Borges E eu te vejo lá Alô, alô, alô você, alô Pedro do Rosário, Zé Toca Araguanã, Viana, Pinheiro, Penalva E localidades vizinhas Convidamos todos para participarem do tradicional festejo natalino Do bairro Ponte, em Pedro do Rosário Que acontecerá dos dias 22 a 25 de dezembro Vai te ligando na programação Dia 22, tem missa pela manhã Dia 24, tem a radiola musical Dente No comando do DJ Branco Marley E dia 25, a festa começa pra valer E pra tocar neste grande evento Tem Mamba Negra Diretamente de São Luís No comando total de DJs Augusto Pablo e Tônio Marley Com o melhor da sequência venenosa Sequência venenosa Radiola Mamba Negra É isso mesmo galera, Radiola Mamba Negra Com toda a sua beleza, potência e qualidade total Então tá combinado Não fica de fora deste grande festejo Que já é tradição Dia 25 de dezembro No Natal Jamaicano Pra ninguém ficar de fora Em Pedro do Rosário No bairro Ponte Pestejo de tradição É com a Radiola Que conquistou a galera Mamba Negra Apoio Jequinha Jeixim Organização Congo E família Não perca Alô galera de Araguanã Zedoca Nova Olinda E toda a região É dia 26 de dezembro Que acontecerá a tradicional festa Do clube Night Ritmos Em Araguanã Radiola Mamba Negra E na programação haverá Torneio de futebol durante todo o dia E a partir das quatro da tarde Haverá vespera o dançante E a festa vai direto É isso mesmo galera O som fica por conta Da Radiola Mamba Negra No comando total dos DJs Augusto Pablo e Tônio Marley E o melhor da sequência venenosa E ainda participação especial Da Radiola Talismã Meteoro Então tá confirmado Tem Radiola Mamba Negra Radiola Mamba Negra Com toda a sua beleza Potência e qualidade Diretamente de São Luís Pra Araguanã Dia 26 de dezembro A tradicional festa do clube Night Ritmos E você não pode ficar de fora Desse grande evento Convida tua curva Forma tua caravana E desce pra Araguanã Pra curtir o melhor da sequência venenosa Sequência venenosa Venenosa Radiola Mamba Negra É a Radiola Mamba Negra Estremecendo tudo E organização É a de Zequinha É família Não perca Atenção Convidamos todos do Breginho Deus Vale Cordeiro Geovar Centro do Meio Centro dos Torres Pio 12 E toda a região Convidamos todos para participarem Da tradicional festa da virada É isso mesmo Que será realizada dia 31 de dezembro Ali no povoado São José da Mata No clube Jamaica Brasileiro São 27 anos de tradição E este ano pra fazer a festa tem ela A Radiola mais comentada Mais perdida do momento Radiola Mamba Negra O som da galera Diretamente de São Luís Vila do Amor Mamba Negra Com toda a sua potência Peso e muita qualidade E o comando total dos DJs Augusto Pablo e DJ Tonho Marley Tocando de tudo pra galera E o melhor da sequência venenosa Sequência venenosa Venenosa Radiola Mamba Negra Não esqueça É dia 31 de dezembro O show da virada é ali No clube Jamaica Brasileira É povão a multidão E só lembrando que durante o dia Haverá várias partidas de futebol Vai e leve toda a sua galera Amigos e a família Pra dançar e curtir Ao sonho dela Radiola Mamba Negra A venenosa Mamba Negra É a Radiola dos festejos É a mais comentada Nova Mamba Negra E a sequência venenosa da ilha Pra fazer o povão dançar Mamba Negra Mamba Negra A sequência venenosa da ilha Não fique de fora deste grande evento Que vai ser lotação máxima Organização Nono Pedra e Família Eu te vejo lá Eu te vejo lá Agora Pra liderar a audiência no horário Tem o programa Mamba Reggae Show Mamba Reggae Show Acompanhe a agenda venenosa E ouça as melhores pedras do momento Na belíssima apresentação do DJ DJ Augusto Pablo O venenoso na sequência Mamba Reggae Show Alô galera de Bom Jardim Esta é mais uma exclusividade Da Radiola Mamba Negra Mamba Negra A única e verdadeira venenosa No parede Mamba Negra Radiola Mamba Negra 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 You must take it You step on speed You know fear for your life You better stop trying It's not the first time People this I'm not the best Me ta shred the rest Mambo nigga Mambo nigga Mambo nigga Mambo nigga É mais uma exclusiva De outra Mamba nigga Legando que é verdadeira Verinosa O parigão Boa noite Estamos chegando com mais um programa Mambo reggae show Aqui para a sua rádio web Destaque com som e cara de FM Tudo ao vivo Online para a galera Vai mandando suas mensagens Para 988-48-0880 987-3122 Também 988-439022 Aí você fala com a gente ao vivo Programa Mambo reggae show Que tem o patrocínio oficial Exclusivo de Radiola Mambo negra A Venenosa do Maranhão E também de Transmarmoraria É tudo isso aqui Para quem tem hoje também Meu amigo Neto Alves Está na área Está curtindo todas Quero mandar um abraço perto também Ao meu compadre Neto Canjica E também ali Mambo negra Em qualquer lugar do Brasil Hoje 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 Quinta-feira Quinta-feira Dia 17 do mês de dezembro Natal está batendo na porta Final de ano Está logo ali Então vale a pena A galera Estar se antenando Nas boas E grandes festas Das Radiolas Principalmente aqui na Radiola Mamba negra Que já começa A sacudir a galera Já no dia 24 de dezembro Lá no Clube dos Juventus No povoado Tirirical Lá em Bom Jardim Galera Então vale a pena Pela primeira vez Ter Mamba negra Em Bom Jardim Então espalha por aí Vai espalhando Para a sua galera todinha Para a sua família Leve todo mundo Para curtir conosco aí Véspera de Natal Dia 24 de dezembro Mamba negra Em Bom Jardim Mais precisamente No Clube dos Juventus Lá no povoado Tirirical É, vamos chegar junto, hein Isso aí no dia 24 Porque já no dia 25 Tem Mamba negra Fazendo tradicional Festês natalino Lá no bairro Ponte Em Pedro do Rosário Outra super festa, galera Então vamos lá Você de Pedro do Rosário Você dos povoados vizinhos Você também aí Que vai curtir Aragonã Que é de, na verdade Que é de Zé Doca Você que é aí de Pinheiro Que gosta de dar uma esticadinha O pessoal do povoado Paraíso, todo mundo, né Vamos chegar junto por lá Esse é dia 25 de dezembro Já no dia de Natal, galera Então vamos curtir por lá Mamba negra também Toda a galera de Pedro do Rosário Já está na expectativa Também na espera, né Na verdade Dessa super festa Que já é tradição E essa festa É a organização total Do grande Zequinha da Skin Essa é no dia 25, hein Porque no dia 26 de dezembro Tem Mamba negra Fazendo mais outra Super festa Lá no Clube Nat Ritmos Lá em Araguanã, galera Esse é dia de 26 de dezembro Então não perca Vamos chegar junto aí Mamba negra Também é apresentação única Lá no Clube Nat Ritmos Em Araguanã Obrigado aí Quero mandar um abraço perto Ao grande Charles Brau Também ao meu amigo Jardesson, né Também tem Dona Vanda Tem Concentra Show Tem Branco, tem Gordo Media Também tem muita gente por lá Então a gente espera Essa galera toda aí Pra chegar junto Lá em Araguanã Dia 26 no Clube Nat Ritmos Beleza? Combinado? Mamba negra Por que, por que, por que Porque no dia 31 de dezembro Tem a tradicional Festa da Virada No povoado São José da Mata São 27 anos de tradição Mamba negra Pela primeiríssima vez Então vamos pra lá, galera Tocando de tudo Mamba negra Batendo bonito Com qualidade total Tudo isso Em uma só sequência Que é a sequência venenosa Do comando dos DJs Augusto Pabri Também ele, meu amigo Tônio Marley Não esqueça aí Esse aí é dia 31 de dezembro Tradicional Festa da Virada No povoado São José da Mata Lá em Pio 12 Organização do Grande Nanopedra Já no dia 2 de janeiro Tem Mamba negra Isso aí já no outro ano, galera Mamba negra Em São Vicente da Palmeirinha, galera Ali Igarapé do Meio Outra super festa Então a turma já tá chegando junto Olha, essa semana aqui Já vai fechar praticamente aí Credo que os dias 27 De dezembro que tá faltando O dia 1º E dia 3 de janeiro Tudo isso aí Pra galera se concentrar E ficar antenadíssimo aí Na sequência venenosa Aí da Radiola Mamba Negra Bacana? Vamos começar a trazer logo Uma sequência pra turma Daqui a pouco em toques pra galera Em cima de 22 horas e 16 minutos Fica com a gente até as 23 horas Vamos lá Vambora 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 And there's only you in this world, wide world Nothing else matters, only what I'm feeling You're the one to whom my heart is beating People say I'm crazy, but I don't care about it I just want to know about what you're thinking, yeah I must be really mad, but all I want is you No matter what they say or do Girl, I'm in love for the very first time Dreaming of you every night And what I really care Is that one day you're gonna be mine Girl, I'm in love for the very first time Dreaming of you every night Radiola Mamba Negra, a feminosa Is that one day you're gonna be mine Girl, I'm in love for the very first time Dreaming of you every night Show na web A apresentação BJ Augusto Pablo BJ Augusto Pablo Tem o BJ Augusto Pablo fazendo a festa pra você Tomando DJ Augusto Pablo, um original DJ Augusto Pablo, um original She's staring at me, I'm sitting wondering what she's thinking Nobody's talking, cut talking, just turning to screaming And now it's on me in love for her She's getting in love for me, all that had me Is neither of us who's listening And what make me worse We don't even remember what we're fighting So Butterbox, I'm mad for nothing Nothing, nothing We won't let it go for 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 nothing Baby, I know sometimes it's gonna rain So baby, let's be good now Because I just can't sleep through the pain Well, I don't wanna go to bed I don't want you to go to bed And I don't want you to go to bed Tomando DJ Augusto Pablo, um original DJ Augusto Pablo, um original She's staring at me, I'm sitting wondering what she's thinking Nobody's talking, cut talking, just turning to screaming And now I'm examining all of her She's getting in love for me, all that had me Is neither of us who's listening And what make me worse We don't even remember what we're fighting So Butterbox, I'm mad for nothing Nothing, nothing, nothing We won't let it go for nothing Nothing, nothing And for a comandar la sequencia And for a comandar la sequencia And for a comandar la sequencia Radiola Mamba Negra Comando DJ Augusto Pablo E a sequencia mais top Mamba Reg show na web Ok people E no comandar la sequencia Tem o DJ Augusto Pablo Fazendo a festa pra você Comando DJ Augusto Pablo O original DJ Augusto Pablo Augusto Pablo O original Olá brasileiro Mamba Negra Muito bom Comandar la sequencia Brot 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 Comando total DJ Augusto Pablo O primeiro da sequencia E não adianta copiar Brot 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 Comando DJ Augusto Pablo E a sequencia mais top do momento Brot 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 Mamba Reg show na web E pra comandar a sequencia Tem o DJ Augusto Pablo Pablo Mamba Reg show na web E no comando total E no comando total Tem o DJ Augusto Pablo Fazendo a festa pra você Comando DJ Augusto Pablo O original DJ Augusto Pablo Augusto Pablo O original E a sequencia mais top do momento 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 E pra comandar a sequencia Tem o DJ Augusto Pablo Então, tá bacana, começamos muito bem a sequencia, muito bem, olha só Esse é o meu, o seu, o nosso programa Mamba Reg Show aqui pela sua Rádio Web Destaque, com o Sonho Encara de FM Você, você tá ao vivo conosco também, hein Vambora? Quero mandar um abraço todo especial a ela Meu amigo Assunção Coimbra, que não perde Que não perde um programa, tá ligado todos os dias O pessoal deve estar estranhando um pouco Mas eu tô procurando aqui, tô achando Pelo Facebook da rádio Mas não tem problema, estamos transmitindo também Pelo Facebook aí da Radiola Tá tudo ok, tudo certinho, tudo conectado Aí você manda, recebe seu alô E manda também por aqui, tá tranquilo? Então aproveito o abraço do nosso Assunção Coimbra E seu esposo, né, gente de primeira qualidade Todo mundo curtindo a gente, sabe onde? Ali no bairro do Maiobão E aproveito também, já que tô no Maiobão Vou até ali o meu amigo Celso Tchutcholino Falado, o cara dos vinhos, né O cara é bom de vinho, cara Todos os dias que ele bebe dois, três minutos de vinho Mas não é São Braz não, que ele não gosta É que ele faz mal o que ele diz Ele só bebe vinho top, cara Ele é enjuado Valeu, Celso Tchutcholino falado E também, meu amigo Assunção Coimbra Cadu Alô, esperto O grande James Ribeiro Boa noite, DJ Tô aqui em Timon, rapaz Grande James Rutz Tá curtindo tudo, beleza? Fica com a gente até às 23 horas Agora você tá ouvindo a programação também Aí pelo Facebook Da sua rádio Web Destaque Bacana Continuando a sequência aí Um alô esperto A grande Ju Alves Alô, DJ Manda meu alô Ju Alves aqui no bairro do Anjo da Guarda Alô, Ju Abraço a você e toda a turma boa do Anjo da Guarda Por falar em Anjo da Guarda Um abraço perto Ao meu amigo grande Albino, rapaz Também curtindo a gente aí No Anjo da Guarda Augusto Papo Augusto Papo O original Alô bacana também a ele O grande Renato Souza Alô, DJ Boa noite Manda um alô aí Pros maranhenses aqui Em São Paulo Alô, Renato É, Renato Vanaldo E também o grande Danilo Todos aí curtindo em São Paulo, né? Obrigado pela audiência, turma Vambora? Romando DJ Augusto Papo Alô, também esperto ao grande Ronaldo Alô, Ronaldo Vamos lá, vamos lá Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, DJ Boa noite, boa noite Boa noite Tamo chegando junto, hein? Não esqueça Alô, meu amigo Mascote DJ Esse cara é bom demais Tá diretamente de Água Doce do Maranhão, galera Forte abraço Ao cara da musical MT Lion Ele, dona Natália Também tem o Chiquinho do Coqueiro Também tem o Francisco, irmão dele Que é gente boa demais Também um alô esperto ao Guilherme DJ É, todo mundo Valeu, mascote Um abraço Vamos trazer a mídia pra galera rapidão É um break rapidíssimo E já já estamos de volta com a programação E mais toques pra galera, hein? Leve para seu evento a radiola Mamba Negra Mamba Negra Uma estrutura completa para dar um show no seu festejo Festa programada Com aquela resenha de qualidade Aqui não tem moleza na sequência A cobra fuma de verdade E a musicalidade conquista por onde passa E a musicalidade conquista por onde passa A equipe Mamba Negra É compromissada e pontualista com seu evento Entre em contato pelos fones 098-98731-2012 Ou 098-98105-5555 Mamba Negra Mamba Negra O sucesso do seu evento é nossa satisfação A Transmarmoraria é uma empresa compromissada em satisfazer seus clientes Dando total suporte e transparência do projeto ao acabamento Estamos localizados na Avenida 1, número 5, Bequimão Estamos localizados na Avenida 1, número 5, Bequimão Fazemos bancadas, soleiras, peitoris Tudo no mais fino acabamento Trabalhamos com material importado e nacional Solicite seu orçamento sem compromisso Trabalhamos também com coleta de entulhos Entre em contato com a Transmarmoraria pelos fones 32367013-98919-6173 Transmarmoraria Alô galera de Bom Jardim Governador Leuton Belo Zé Doca, Santa Inês E localidades vizinhas Confirmado dia 24 de dezembro A novíssima Mamba Negra Radiola Mamba Negra A femininosa Direto de São Luís Pra tocar na tradicional festa natalina No Clube dos Juventus No povoado Tidilical Em Bom Jardim E vai lá, vai te ligando na programação A bela partida de futebol Segurança total E muita cerveja gelada É pra chegar junto E quem vai tocar neste grande evento É a novíssima A Radiola Mamba Negra Mamba Negra A mais comentada Na sequência dos DJs Augusto Pablo E Tônio Marley Tocando de tudo No melhor da sequência venenosa Sequência venenosa Radiola Mamba Negra É isso mesmo Leva toda a sua caravana Convida a família Leva a galera Pra dançar e se divertir Dia 24 de dezembro Da tradicional festa natalina Do Clube Juventus No povoado Tidilical Em Bom Jardim Ao som da Radiola Mamba Negra Radiola Mamba Negra O som da galera Toda nova Toda linda Da potência e qualidade Em uma só Radiola Não fica de fora Confirmado Desce todo mundo Pra este grande evento E a realização É de Hernando Ferraz E Borges E eu te vejo lá Te vejo lá Alô, alô, alô você Alô Pedro do Rosário Zé Tóquia Araguanã Viana Pinheiro Penalva E localidades vizinhas Duvidamos todos Para participarem Do tradicional festa de Natalino Do bairro Ponte Em Pedro do Rosário Que acontecerá Dos dias 22 A 25 de dezembro Vai te ligando Na programação Dia 22 Tem missa pela manhã Dia 24 Tem a Radiola Musical Dente No comando do DJ Branco Marley E dia 25 A festa começa pra valer E pra tocar Neste grande evento Tem Mamba Negra Diretamente de São Luís No comando total de DJs Augusto Pablo E Tônio Marley Com o melhor da sequência venenosa Sequência venenosa Radiola Mamba Negra É isso mesmo galera Radiola Mamba Negra Com toda a sua beleza Potência e qualidade total Então tá combinado Não fica de fora Deste grande festejo Que já é tradição Dia 25 de dezembro No Natal Jamaicano Pra ninguém ficar de fora Em Pedro do Rosário No bairro Ponte Festejo de tradição É com a Radiola Que conquistou a galera Mamba Negra Mamba Negra Apoio Zequinha Zequim Organização Congo E família Não perca Não perca Alô galera de Araguanã Zedoca Novolinda Em toda a região É dia 26 de dezembro Que acontecerá A tradicional festa Do clube Night Ritmos Em Araguanã Radiola Mamba Negra E na programação E na programação haverá Torneio de futebol Durante todo o dia E a partir das 4 da tarde Haverá vespera lançante E a festa vai direto É isso mesmo galera O som fica por conta Da Radiola Mamba Negra No comando total dos DJs Augusto Pablo E Antônio Marlen E o melhor da sequência Venenosa E ainda Participação especial Da Radiola Talismã Meteoro Então Tá confirmado Tem Radiola Mamba Negra Radiola Mamba Negra Com toda a sua beleza Potência e qualidade Diretamente de São Luís Pra Araguanã Dia 26 de dezembro A tradicional festa Do clube Night Ritmos E você Não pode ficar de fora Neste grande evento Convida tua turba Forma tua caravana E desce pra Araguanã Pra curtir o melhor Da sequência venenosa Sequência venenosa Venenosa Radiola Mamba Negra É a Radiola Mamba Negra Estremecendo tudo E organização É a de Zequinha É família Não perca Atenção Convidamos todos Do Breginho Deus Vale Cordeiro Jeová Centro do Meio Centro dos Torres Pio 12 E toda a região Convidamos todos Para participarem Da Tradicional Festa da Virada É isso mesmo Que será realizada Dia 31 de dezembro Ali no povoado São José da Mata No clube Jamaica Brasileiro Em Pio 12 São 27 anos de tradição E este ano Pra fazer a festa Tem ela A Radiola Mamba Negra Mais perdida do momento Radiola Mamba Negra O som da galera Diretamente de São Luís Ilha do Amor Mamba Negra Com toda a sua potência Peso e muita qualidade E o comando total dos DJs Augusto Pablo E DJ Tonho Marley Tocando de tudo pra galera E o melhor da sequência venenosa Sequência venenosa 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 A Radiola Mamba Negra Não esqueça É dia 31 de dezembro O show da virada É ali No clube Jamaica Brasileira É povão É multidão E só lembrando que durante o dia Haverá várias partidas de futebol Vai e leve toda a sua galera Amigos e a família Pra dançar e curtir Ao som dela Radiola Mamba Negra A Venenosa Mamba Negra É a Radiola dos festejos É a mais comentada Nova Mamba Negra E a sequência venenosa da ilha Pra fazer o povo dançar Mamba Negra Mamba Negra A sequência venenosa da ilha Não fique de fora deste grande evento Que vai ser laotação máxima Organização Nono Pedra e Família Eu te vejo lá Eu te vejo lá E aí beleza galera Foi rapidão Estamos de volta mais uma vez aí É todo mundo curtindo na sequência Mamba Negra É só o melhor da Mamba Negra Mais uma exclusiva pra turma Essa música é show demais É pra meu amigo Chiquinho Pedra O terror é doido por essa música Dia de sábado Quando ele tá aqui Ele coloca aquela música E me curte Essa música é muito bonita Ele E na verdade Ele é enjoado Ele é danado Chiquinho é danado demais Beleza? Então eu quero dar um abraço perto Ao grande Chiquinho Pedra, o terror Também tá curtindo a gente E eu acho que ele deve estar No bairro do Maiobão Por ali né cara Então Todo mundo conectado conosco aí Diretamente pela via Pela rádio Web Destaque com som E cara de FM né Todo mundo ao vivo Vai dar um alô também Pra galera aqui do Pra turma boa do Do Facebook Galera aqui do Do WhatsApp Olha Queremos mandar um abraço perto Alô bacana pra dona Cotinha Tá curtindo a gente ali É no povoado Caju Em Pedro do Rosário Alô senhor Wagner Grande Gente boa De primeira qualidade Tá curtindo a gente aí Sabe onde Ali no bar do O Xoda O Xoda Em São Vicente de Ferro Olha o Xoda Tá o James Também tá o senhor Wagner Dona Madalena Rapaz É todo mundo Curtindo Grande Ayala Rapaz É Ayala Produções O cara é Mil graus Cara Ali da área de Presidente Vargas Meu amigo também Frank Rudes Ali no bairro do Bom Jesus Gente de primeira qualidade Também Tem mais gente aqui Tem mais Tem mais Tem mais Já coloquei aqui Tem a grande Roqueane Curtindo a gente ali No povoado Enseada Grande Lá em Cajapió Rapaz Tem meu amigo Parafina E também a dona Cláudia Curtindo a gente aí No bairro do Coroado Tem minha prima Rapaz Minha prima Tá curtindo a gente Grande Rosa Ali em Matinha Meu amigo Denilson Rudes Tá curtindo a gente também Aí na área do Coroadine Que mais Que mais Dona Wanda Lá em Araguanã Rapaz Neto Black DJ Neto Black O cara da Laser FM Também curtindo a gente Ali Ali em Cajapió Um alô também O grande O grande Tio Pedras Grande Tio Pedras Também curtindo a gente Aí no povoado Botafogo Meu amigo Raílson Rudes Minha irmã Leia Curtindo a gente também Ali na área Do Vinhais Obrigado pela audiência Grande Matheus Matheus Ninja Ali no bairro de Fátima Rapaz Agora que o bicho Ficou bombando Ficou bombando Tem mais Tem mais gente aí Tem mais Meu amigo Leite Rapaz Ele O grande Marco César Curtindo a gente aí Ali no No Retiro Natal Ali no No bairro do Monte Castelo Também tem a Gardênia Curtindo a gente Lá Deixa me ver rapaz Gardênia está curtindo a gente Lá em Pindaré Rapaz A galera de Pindaré Peso também Tem mais Tem mais o grande Elésio Produções Lá em Pinheiro Galera de Pinheiro Também concentradíssima Conosco Tem mais também Meu amigo Wagner Rapaz O cara do caminhão Ele Sua família Gente de primeira qualidade Tem mais gente aqui Tem mais Léa Tem a outra Léa Que é minha amiga também Que curta a gente no bairro Ali no bairro Do Santa Cruz Meu amigo rapaz O negócio está bombando Hoje cara Tem gente demais aqui Que a produção Não aguentando Tem que trazer A secretária para cá Neto Meu amigo Franklin Tigrão Gente boa demais Rapaz Esse cara É É gente finíssima Rapaz Ali Ali Altos do Turu Está curtindo com a gente Vale o Franklin Estou esperando sua visita ainda Rapaz Estou esperando sua visita Tem mais também Tem mais a grande Lucy Leide Curtindo a gente Na área do Maiobão Grande concentra show Ali em Araguanã Meu Deus do céu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora E Lima Baneiro também Tem? Tem bem? Tem a grande Cleonice Do povoado Marajá Tem mais gente aqui Deixa eu ver rapaz Tem mais Tem mais Tem mais a grande Salles Na área do Coroadinho Tem a outra Tem Nete Curtindo a gente também Ali em Cajapió Tem mais gente por aqui Tem, 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 tem Meu amigo Naldo Moto Taxista Lá na área É Na área de Bequimão Rapaz Falar em Bequimão Quero dar um abraço Ao grande Genilson Genilson Brau Fazia um tempinho Que eu não olhava ele Acabei conversando com ele Hoje ali no bairro do Coroado Rapaz Também está na ativa Meu pai do céu Pera aí Galera Eu vou fazer o seguinte Fazer o seguinte Trazer uma sequência Para a turma O alô também A grande Gisele Está curtindo a gente Gisele Ela vira e mexe Ela está Está curtindo a gente aí Na área de Rapaz Brincadeira Até Araújo está na área Meu Deus do céu Gisele está curtindo a gente Eu creio eu Em Açailândia Galera de Açailândia A grande Sérgio Rapaz Alô Sérgio Cachorrinho Cachorrinho Filha da mãe Também está na escurda Tem mais gente aqui Grande Zezinho Pedra Está na área também Tem mais gente por aqui Tem mais Tem mais Deixa eu ver quem mais aqui Rapaz O negócio está pegando fogo hoje Não tem jeito não Vamos ver É verdade Está em Açailândia De verdade Meu amigo Araújo Grande Araújo Acho que está curtindo a gente Aí na área Ali na estrada de Ribamar Rapaz Tem mais Meg Lozeiro E o grande E o grande Anilson Lozeiro Curtindo a gente Ali em Guimarães Rapaz Está bom demais Está bom demais Sem mais Tem que esquecer Ó meu amigo Marcinho Grande Marcinho Ali na área Ali na área De Matinha Rapaz Ele Genial Enfim Toda a turma Galera É muita gente aqui Na participação especial hoje É o seguinte Trazer uma sequência Para a turma aqui Porque o negócio aqui Está pegando fogo Vamos lá Mais uma sequência E aproveita um abraço Ao grande Divalci Lá no bairro de São Cristóvão Na cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro Bora, 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 bora 22 horas e 40 Comando DJ Augusto Pabllo O original E a sua sequência Mutiladora E no comando total Tem o DJ Augusto Pabllo Fazer uma festa Para você Ok Mamba Rec Show na web Rádio Alamanda Negra Mamba Rec O primeiro da sequência E não adianta copiar Manna, manna, have it It's a hustle and a bustle To make ends meet All day long Some around the street Hard to find Who do it Some I walk their feet On the hard concrete Nothing much on here In the east Things were seen there So I saved a little money FIFA while you're at least enjoying I'm having this figure Seek a good lifetime That you free my mind From this pain I'm bearing Say I'm having this figure Seek a nice lifetime That you free my mind From this stress I'm bearing Comando DJ Augusto Pabllo O original E a sua sequência Mutiladora E no comando total Tem o DJ Augusto Pabllo Fazer uma festa Para você Inicia City Things not so pretty Manna, manna, have it It's a hustle and a bustle To make ends meet DJ Augusto Pabllo Augusto Pabllo O original How to find Food to eat Some I walk their feet On the hard concrete Nothing much on here In the east Things were seen there So I saved a little money FIFA while you're at least I'm having this figure Seek a good lifetime That you free my mind From this pain I'm bearing I'm having this figure Seek a nice lifetime Got to free my mind From this stress I'm bearing I'm having this figure Seek a good lifetime Mamba Rack Show na Web A apresentação BJ Augusto Pabllo BJ Augusto Pabllo Ok, people This is Rob Adalz Comando BJ Augusto Pabllo Um original E a sua sequencia Continuadora E no comando total Tem o BJ Augusto Pabllo Fazendo a festa pra você The love we had was true Now you're gone What am I to do Without notice You left me all alone How I wish That you would come back home Comando total O primeiro da sequencia E no adiante copiado Cause you left And I don't know the reason why Come back please Give us another try Cause you left And I don't know the reason why BJ Augusto Pabllo Augusto Pabllo Original That no one is perfect Wide and so You left me to regret If it's a friend That cause us to end Darling for sure I want to know the score In o comando total Tem o BJ Augusto Pabllo Fazendo a festa pra você Come back please people Another try Cause you left And I don't know the reason why Oh why Come back please Give us another try Cause you left And I don't know the reason why Oh why Comando DJ Augusto Pabllo Canto original E a sua sequencia Montiladora E no comando total Tanto entrega o Gusto Pabllo Fazendo festa pra você You should know That no one is perfect Wide and so You left me to regret If it's a friend That cause us to end Okay people This is my One by wreck Show my weapon Tendida Gusto Pabllo O primeiro da sequência Não matando a copiar Come back please people Another try Cause you left And I don't know the reason why Oh why Come back please people Another try Cause you left And I don't know the reason why Oh why Come back please Give us another try Radiola Mamba Negra A Veninosa Okay people This is my Mamba Negra Gusto Pabllo O original E a sua sequencia Montiladora E no comando total Tem o DJ Augusto Pabllo Fazendo festa pra você Radiola Mamba Negra Feels right for me Come on let love flow free If it feels right for you Feels right for me Come on let love flow free Tendida Augusto Pabllo O primeiro da sequência E não adianta copiar People are growing From deep inside So much it is showing That special something We just cannot cry Tendida Augusto Pabllo Augusto Pabllo O original Love comes Love goes Yeah But our love Will grow If we take it Step by step We don't have no regret If it feels right for you Feels right for me Come on let love flow free If it feels right for you Feels right for me Come on let love flow free No DJ Augusto Pabllo No DJ Augusto Pabllo O original E a sua sequência Mutiladora E no comando total Tem o DJ Augusto Pabllo Fazendo festa pra você O que é a sua fé So much is the feeling We both have growing Yeah From deep inside So much it is showing That special something Yeah We just cannot hide Comando total Da ideia Augusto Pabllo O primeiro da sequência E não adianta copiar But our love will grow If we take it Step by step We don't have no Okay people Do you have a dance to fun? Do you have a dance to fun? Do you have a dance to fun? Feels right for me Come on let's love for free If it feels right for you Feels right for me Bacana demais Uma sequência bonita Rapaz, muita gente Muita gente agora na transmissão O negócio está pegando fogo aqui hoje, galera Quero dar um abraço perto Ao grande Clenilson Oliveira Boa noite, meu amigo Acho que deve ser o Clenilson Clenilson Roots Também era a dona Leda Rapaz, minha esposa também Na escuta Minha filha Karen E também o bebê da casa Está todo mundo assistindo hoje, galera Está bacana demais Um abraço perto Ao meu amigo Sérgio, rapaz Dona Rosa, hein O pessoal do show Também está ligadíssimo com a gente Minha amiga Rosa Pacheco Está curtindo a gente aí Lá em Santa Helena do Maranhão Minha irmã Leia Bacana Obrigado pela audiência Tem mais, tem mais Natanael Alô, gosto Natan Sky Rapaz, está na área Está na área Grande Natan Gente de primeira qualidade Grande Valsi também, hein Rapaz Tem mais Meu amigo Cristiano Cristiano também está na escuta Lá aí, dona Gardenia Ali no bairro do Maiobão Tem mais Ele, Cristiano Araújo Meu amigo Esse aqui é, rapaz Dá um alô para o transador aí Grande transador Está na escuta Ele, Carlos, também Está curtindo a gente aí Na Cidade Olímpica Gente boa demais O que mais? Galera, essa aqui é só uma pasta Eu estou passando um pano Devagarzinho aqui O Espera também A grande beija Falou que é Sabe quem? Fernanda É, grande Fernanda Da rua Santa Isabel Está na escuta também Renato Souza Lindo Reggae, gostei Gostei O que mais? O que mais? O que mais? Alô, Danilo Silva Rapaz, sou o Danilo Estou ouvindo aí Estou aqui em São Paulo Rapaz Ele toca o Reggae Homem de Família para mim Não sei se vai dar tempo, galera Também tem mais Tem mais aqui França Diniz Tem Batista Santos Tem mais, tem mais Quem mais? Alô, alô Ele, rapaz Grande Richard Rapaz Está curtindo a transmissão Ao vivo hoje também Alô, Maria Também no bairro de Sacavém Tem mais quem, rapaz? Tem Zoninha Gavião Alô, Amorregue, rapaz Beleza, tem mais Tem mais aqui Meu primo Sérgio Santorini Gente boa demais, rapaz Ele se canta Porque sabe Agora Alô, esperto Ao grande Renato Souza E aí Manda um alô aí Para a galera de João Alves Em Morros Minha cidade natal Valeu, valeu Valeu, Renato Souza Está na escuta com a gente Está demais, está demais Deixa me ver Quem mais gente aqui Rosa Pachico Zoninha Já foi, já foi, já foi Tem também a Léa Silva Gente de primeira qualidade Também lá em Em Zé Doca Galera O horário está pouco E agora a transmissão Está de cima, galera Muita gente aqui Eu peço até desculpas Caso não consiga Dar um alô Para todo mundo, tá bom? Mas não esqueça Que amanhã tem outro Tem o meu amigo Grande Natácio Curtindo a gente aí É ali na Se não me engano Ali é Paulo Frontin Tomás é na área Do Coroadinho Tem Beto Gomes Grande Beto Rapaz Gente demais aqui Pelo amor de Deus Vamos embora Deixa eu ver se tem mais gente Aqui eu estou esquecendo Tem uns grupos aqui Rapaz Grande Cristiano Pintão Minha amiga Thelma Rapaz Thelma Belfort Curtindo a gente lá No bairro de Ramos Ali na cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro Tem mais Tem mais Tem mais Já falei, já deu alô Para Natan? Já rapaz Meu amigo Parafina O homem do caldo verde Esse gosta de um caldo verde Não sei porquê, né? Mas tem mais gente aqui Já foi de Valsir Já foi o meu amigo Wagner Lá também Está bem aqui Gisele pediu um alô também Para dar um alô Para o grande Valdiná também Curtindo Gisele também Valdiná lá em Açailândia Meu amigo Milton Black Curtindo a gente Ali em São João Batista O Iliane também Curtindo a gente Lá em Iguarapiranga São Vicente de Ferre Galera, acho que vai ficar faltando Meu filho Patrick Também está na escuta hoje Grande Marcinho Tem mais aqui? Tem Frank já foi no Bom Jesus Já foi, já foi, já foi, já foi É, já foi Grande Denilson também Dona Cotinha lá de Lá de Do povoado Caju Marivaldo também Neto Black já foi Tá? Tem mais o grande Jailson Jailson ali da área Jailson ali da área de Pio 12 Gente boa demais Grande Matheus Ninho Já foi, já foi, já foi Elésio Tem mais gente, cara Não, eu creio que Acho que vai passar batido Dessa vez, cara Porque tem muita Muita transmissão Então eu quero Eu quero repassar rapidão A mídia pra galera Vem aí dia 24 de dezembro Mamba Negra Lá no Lá no povoado Tirirical No clube dos Juventus Lá em Bom Jardim, galera Uma super festa por lá Véspera de Natal E a turma está curtindo, beleza? Dia 25 tem Mamba Negra Lá no bairro da Ponte Bairro Ponte Lá em Pedro do Rosário Mamba Negra Pra sacudir bacana Dia 25 de dezembro Natal, galera Eu queria estar em casa Mas alguém tem que trabalhar também, né? Tem mais gente, tem mais Isso aí no dia 25 A organização do Grande Zequinha Da Skin Dia 26 Tem Mamba Negra No clube Nati Ritmos Lá em Araguanã Galera, é peso É muita festa Dia 27 Tem Mamba Negra Fazendo tradicional festejo Da quadra Tancredo, galera É pancada demais Também aí já Já voltando Já tem Mamba Negra Pra fazer A questão aí De final de ano Dia 31 de dezembro Tem Mamba Negra Fazendo tradicional festa da virada São 27 anos de tradição Ali no povoado São José da Mata Em Pio 12 A organização dele Na Nopedra E aí já tem dia 22 São Vicente da Palmeirinha Ou melhor Já dia 2 de janeiro Já no ano que vem, galera Dia 2 de janeiro Mamba Negra Passa uma curia turma aí No povoado São Vicente da Palmeirinha Em... Igarapé do Meio E aguarde que tem mais programações Galera, estamos praticamente Quase no final do programa Eu já quero agradecer de coração A toda a audiência aí Que foi bombando, galera Tem muita gente aqui Eu vou ficar devendo o tóxico Eu tenho certeza aqui É muita gente A gente só tem uma hora de programa Tá bom? Mas de qualquer forma Agradeço de coração a todos Você que nos viu E nos ouviu Através da live No Facebook Que a gente transmite diretamente Tá bom? E... Quero mandar um alô também, cara A toda a turma Né? Que tá curtindo a gente também Via Facebook E também via WhatsApp Tá bom? Então muito obrigado a todos De coração Que Deus abençoe a todos Continue nos curtindo E não esqueça Vou passar a programação pra galera Que aí de segunda De segunda a sexta O programa começa das 22 horas E vai até as 23 horas E aos sábados Das 14 horas Até as 15 horas Sempre por aqui Pela sua rádio Web Destaque Com som e cara de FM Isso aí é tudo online, galera Tudo online Rádio online Isso aí É a moda bacana Beleza? Então vale a pena a galera Curtir Alô Sérgio Tem muita coisa bacana aqui, cara Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais E não adianta copiar Um abraço Um abraço perto também Ao grande Vonaldo Santos Alô galera A turma de Mato Grosso Tá curtindo aí Mas são de morros na verdade Manda um abraço aí Pro seu filho João Guilherme A de Mato Grosso Que tá mandando É o grande Vonaldo Gente boa demais Tem mais aí Tem mais gente Tem mais gente aqui Tem mais o meu amigo O grande Jorge White O cara da Da flecheira do som É a champion Deliado Maranhão Ligado também na sequência Obrigado aí Obrigado aí Grande Jorge White Todo mundo curtindo aí Bora? Vou ficar devendo algumas músicas Pra galera aí Mas eu vou correr atrás E amanhã eu vou trazer Pra turma pra cá Beleza? Tem um pessoal já pedindo Uma música assim Músicas um pouco mais antigas O caso do meu amigo Sérgio Que ele gosta de reggae mais Mais roots Um negócio mais na pegada Na pegada antiga Deixar mais duas músicas aqui Pra fechar a sequência E detalhe Amanhã a gente teremos De volta mais uma vez aqui A partir de 22 horas A programação continua conosco E você pode se antenar por aqui Diretamente pelo Facebook também Tá bom? Obrigado a todos Vou fechar a programação aqui Trazendo só mais duas Tchau, tchau E até amanhã pra fechar Valeu galera Obrigado a todos Tchau, tchau Até amanhã Pra fechar as duas Vambora Comando DJ Augusto Pablo O original O original Tchau, tchau O original O original Seqüência DJ Augusto Pago O original Comando DJ Augusto Pago O original Comando Total DJ Augusto Pago O primeiro da sequência Comando Total